DJ Entrei numa festa atrás de confusão Geral se acabando, o DJ tava doidão Só gente transada, zoando no salão DJ vira o som, coloca o som do pão Ai que gente linda, vocês tão aqui ainda Tipo o bonecão de Olinda, a festa não se finda A aniquilação, o presepe é a solução DJ tá no grau, nesse baile visceral O DJ dormiu no salão, a mulherada vazou O DJ tá bem pro meu irmão Quando eu pensei que tudo tinha se acalmado DJ mandou um funk desequilibrado Numa pista quente, o break é quebrado DJ tomou mais uma e ficou chapado Condena a mixagem, porque o resto é bobagem Não vira a bebida na nossa parelhagem Bebeu e vomitou, e a geral gostou Obrigado meu DJ, você arrebentou O DJ dormiu no salão A mulherada vazou O DJ tá bem pro meu irmão DJ! 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 O DJ dormiu no salão A mulherada vazou O DJ tá bem pro meu irmão Desce, sobe, vira um short, vira um som DJ! O DJ!